O que a gente tem feito no sítio? É isso que a gente vai te mostrar no semanário Na Roça. Vem com a gente! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Roça. E se a gente faz, você faz! A grande novidade aqui no sítio foi a compra desse microtrator. É um modelo a diesel da Tobata com 14 cv e, apesar dos seus 30 anos de uso, o motor está perfeito. Foram feitos pequenos reparos para eliminar alguns vazamentos e mais nada. Mas a carreta não é ideal aqui para o nosso uso. Como o terreno é acidentado, precisamos de uma carreta com tração gerada pela tomada de força do Tobata. Com isso, o conjunto Tobata mais carreta fica 4x4 e pode transportar até 2 toneladas morro acima, com facilidade. Vamos ver se daqui a um tempo a gente consegue uma carreta dessas usada. No momento, precisamos do Tobata para preparo do solo. Por isso, conseguimos uma enxada rotativa, também usada em bom estado. Para o serviço de preparo do solo ficar um pouco mais fácil e mais seguro, eu troquei os pneus de borracha por rodas de aço. Essas rodas fixam melhor o Tobata no terreno e evitam que ele patine ou deslize para os lados. O Tobata nos dá uma certa independência no preparo do solo. Isso porque com ele acoplado à rotativa, podemos revolver terra ainda não trabalhada, coisa que o tratorito não faz. Mas o Tobata não faz milagre. Terra dura demanda várias e várias passadas de rotativa. Um trabalho pesado, cheio de dificuldades e demorado. Mas o serviço sai. Estamos há alguns dias preparando umas áreas para plantio de passagem de inverno. Essa área, por exemplo, não é cultivada faz tempo. Ela está coberta com grama e a rotativa praticamente só está escarificando a terra. O que eu fiz aqui foi roçar toda a área primeiro, para depois usar o Tobata. E assim mesmo, enrosca o tempo todo. Para semear pasto, essa escarificação serve. Mas para a terra ficar boa para plantio, é preciso passar a rotativa várias vezes em diferentes profundidades, à medida que a terra vai ficando solta. Se tiver pedra ou toco, a coisa fica ainda mais complicada. Nesses casos, um trator funciona melhor. Em áreas já cultivadas, tudo fica mais fácil. Mas não é muito mais rápido. Uma vantagem do uso do Tobata aqui para a gente é a possibilidade do preparo do solo em áreas pequenas e cheias de cantos. Trabalhar com um trator em lugares assim é complicado. Outra vantagem é que o Tobata também pode ser usado para tocar máquinas, como trituradores, giradores e bombas d'água, entre várias outras. Se você tem mais do que meio hectare para cultivar, o microtrator pode ajudar. A gente aplicou calcário no açude reformado. Foram colocados 150 kg de calcário dolomítico. Eu apliquei o calcário nas paredes do açude e na água. A finalidade desse calcário não é ajustar o pH do açude, e sim, clarificar a água. Já que o cálcio presente no calcário promove a precipitação das partículas de argila em suspensão na água. Eu também coloquei uma boa quantidade de palha no açude. Essa palha também serve para a limpeza ou clarificação da água, e também ajuda no aparecimento de micro-organismos, como algas e protozoádios, que são formadores de plâncton. Esse plâncton, mais tarde, serve de comida para os alevinos. Eu fiz a primeira capina e a montoa nas batatas que a gente plantou. Vamos ver, se não houver uma geada precoce, se a gente colhe batata. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. A gente colheu algumas abóboras, mas ainda há muito mais abóbora para ser colhida. E a Patrícia fez um macarrão caseiro delicioso. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Outras atividades foram a retirada das madeiras lá do mangueirão que eu desmanchei. Obrigado.